Rapaz, não vai viver 100 anos e não vai ver uma fagulha desse mundo, véi. Olha só o jeito que esse boi morreu. Tem base num trem desse? Isso aí é um boizão P.O., moz. Boizão de raça. Boizão dos 20 e poucos arroba. 20 mil conto um boi desse aí. Ô, o caboclinho que perdeu esse boi, isso é um prejuízo danado, moz. Ele deve estar com a arquinha caída, rapaz. Um peitinho triste. Será que não? Deus me livre. Mas vou explicar. Olha só o que aconteceu com esse boi. Você vê que o pescoço dele está para o lado de cada cerca. Ele deve que ficou preso ali, com a cabeça presa na cerca. O modo que ele encontrou de tentar tirar a cabeça ali foi jogar o corpo dele inteiro e ir para o outro lado da cerca. Você vê? Olha. Isso aí quebrou o espinhaço todinho, moz. Esse boi não sentiu nadinha. O pipoco que deu dentro dele do espinhaço ele não sentiu. Já caiu prancheando, já desmaiou para sempre. Como é que pode, moz? Deus me livre e guarde. Isso aí ninguém tem culpa. Isso aí, o que pode ter acarretado isso aí? Vaca no cio, né? Vaca no cio mais distante. Ele sente o cheiro. E boi, rapaz. Ele só não pula a cerca se ele não quiser, né? E se ele quer ir... A vontade dele é ir atrás da vaca. Ele vai pular 10, 15 pastos, né? Uma pena, rapaz. Um prejuízo danado, hein? E aí, o que ele vai fazer? Obrigado.